Olá galera, parte 2, espero que vocês tenham gostado da primeira. Essa segunda parte, o Gui fala pra nós um pouco da dificuldade de como é participar de uma modalidade em que o esporte é amador. A dificuldade que tem em treinar, em competir, participar de campeonatos, de jogos assim. Então a dificuldade por ser um esporte amador, beleza? E a parte principalmente bacana por também ser um esporte amador. Então no caso ele fala sobre coisas boas, lado bom e lado ruim. Também tem lado bom ser esporte amador. Assiste lá, vocês vão curtir. Valeu. Cara, muito legal, muito legal. Gui, um pouquinho mais. Por que que... Cara, é um pouquinho mais a fundo, né? Por que que o futebol americano conseguiu chegar no Brasil? O que que tu acha? Cara, eu acho que foi uma coisa natural. É assim ó, a partir do momento que tu globaliza a informação e tu democratiza ela, tu traz elementos do exterior que até então não eram comuns da tua cultura, né? O futebol americano, cara, no Brasil, ele se dá com a de venda das redes sociais, né? Inicialmente pelo Orkut. Eu tenho... Eu não tenho data específica, mas eu tenho... Tipo, conversas que eu tive com a galera dos primeiros times se reunirem através do Orkut, cara. Só pra ter uma ideia. Nossa. Pra quem é novo, tá vendo o canal... Não vai saber o que que é. Orkut é algo pra... Não vai saber a referência, não. E aí, desses primeiros times se organizarem... Se eu não me engano, cara, a parte mais incipiente de futebol americano no Brasil se deu no Rio de Janeiro nas praias, cara. Porque como o pessoal jogava sem equipamento, a areia da praia é um elemento que amortece muito o impacto, né? Sim. Então acredito que deve ter começado por lá. Aqui em Santa Catarina começou... Assim, a galera se juntou no Orkut, começou a treinar, depois começou a procurar outros malucos iguais. E aí eles começaram a organizar jogos de forma aleatória. Ah, junta os malucos, paga a graninha, vamos pra Joinville jogar que tem um bando de louco lá igual a gente e vamos jogar contra os caras. Do zero, assim. E foi mais ou menos assim que a coisa foi evoluindo. Saia do zero. Os caras se juntavam e... Do zero. Do zero. E aí, como eu falei, cara, com a globalização da informação, com a internet, ou de venda da internet, te trazendo a informação full time, é meio que, por exemplo, natural que, por exemplo, uma pessoa goste de assistir na televisão, porque quem tem TV a cabo já acompanha futebol americano há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, assim, pô, cara, vou ver se tem mais gente que gosta tanto quanto eu, que de repente quer tentar participar. E aí, assim, juntando, tu consegue o livro de regras, a movimentação técnica, tu também conseguia na internet. Então, é uma pessoa que tinha um conhecimento de inglês, que conseguia traduzir os livros de técnicas e táticas que tem na internet, né? Então, foi meio que natural. Existem outras modalidades hoje que estão surgindo, já consolidadas, que tu não entende que já existia antes, né? Existe o hockey, cara. Eu fiquei impressionado que tem time de hockey organizado aqui em Santa Catarina. É uma coisa bem isolada. Tu tens... Tens outras modalidades. Eu tenho uma galera que jogava um esporte chamado Sepactacral, que é uma espécie de vôlei com artes marciais. Sério? Existe isso? Então, também tem uma galera... Porra, cara... Isso é bacana, porque a gente vai descobrindo esportes diferentes, né? Sim. É, e por exemplo, essas modalidades, elas são muito tradicionais e muito comuns em outros países, né? Sim. E aí, por exemplo, tu assistiu esporte na televisão, tu te interessou por aquilo ali. Pô, tu tens um mecanismo de informação, tu tens a informação do mundo ao alcance dos teus dedos, né? Perfeito. Que é a internet. Então, tu vai atrás da modalidade, do jogo, das técnicas, da tática, e aí depois tu vai atrás de um bando de louco que também quer fazer. Eu chamo de louco porque esporte amador é composto de uma louca. Não, mas isso não tá errado, não. Tem toda razão. A gente gasta muito dinheiro, cara, e a satisfação é indescritível, cara. Às vezes tu olha assim, pô, olha a grana que eu gastei em equipamento, né? Porque quando eu comecei a jogar era tudo importado. Só que aí tu joga, tu entra em campo, tu sai e diz, porra, valeu, cara, cada centavo. É meio louco, assim. E é, cara, é isso, cara. É informação e isso é natural, né? Deixa eu te perguntar, cara. Cara, a paixão pelo esporte amador deve ser enorme, né? E a gente tá falando de um esporte totalmente fora dos padrões do Brasil, né? Sim, fora do ex-comercial, né? Exatamente. E eu acho que o prazer de jogar vale muito mais do que uma possível vitória ou derrota, ou não? Cara, é mais ou menos isso aí, né? É o entrar em campo, mano. É tu chegar, tu olhar pro lado, tá o cara que fez o mesmo esforço que tu, os mesmos sacrifícios que tu, tá ali do teu lado. E como eu te falei, que o nível de integração do atleta é muito grande, porque a gente depende muito um do outro, né? Pra jogada poder acontecer. Sim. Tipo, ali, os atletas que correm, né? Os running backs, eles dependem muito que a linha se movimente de forma adequada pra poder progredir. Então a gente tem que ter um entrosamento enorme pra isso acontecer, né? Então, às vezes, tu cria um vínculo com aquela pessoa grande e tu tá passando pelos aqueles mesmos sacrifícios. E às vezes até alguém ajudou o cara a estar ali, alguém te ajudou a estar ali financeira ou outras coisas. Então, tipo, é meio louco, assim, cara. A satisfação que te dá é entrar em campo. Nem ganhar ou perder, né? Entrar em campo, assim, é bem louco o negócio. É, isso aí é muito legal. Tu vê a valorização que a pessoa dá, né? Isso é espetacular. É. Gui, um pouco mais sobre a modalidade, cara. O que que te fez encher os olhos e falar, porra, vou tentar, vou pra frente. Vou brincar desse negócio aí. Eu quero saber qual é a experiência. Cara, assim, ó. Eu tava desacreditado, total, assim, meio bobalhão mesmo. Fiz o teste por fazer, sabe? Claro, dei tudo de mim pra passar, né? Até porque é uma coisa, assim, que não quero me gabar, dizer que eu sou fodão. Mas, assim, eu sempre gosto de fazer tudo certo, assim. Então, se eu me disponho a fazer um teste, pô, mesmo que não seja o suficiente, eu vou tentar dar tudo de mim, né? Se não for suficiente, eu não vou ficar triste, até porque eu não tava levando tão a sério, né? E tentou, né? Mas o bagulho foi... Ah, não, claro. O bagulho foi no primeiro jogo, cara. Aí eu treinei, eu tava treinando com os caras, os caras me empilhando. E aí eu conseguindo progredir e aprender, né? Mesmo que de forma devagar. Mas no primeiro jogo, quando eu dei a primeira porrada num cara, eu assim, caralho, isso que eu quero fazer. Cara, foi demais. Que, tipo assim, tu fez a coisa certa. O teco correto, né? É, não é exatamente o teco porque não foi num cara com a bola. Eu fiz um bloqueio, né? Pro cara que tava com a bola, correu pelas minhas costas. Sim. É assim, ó. O primeiro lance do jogo, ele é um kick-off, o nome, né? Sim. Um time chuta a bola, o outro time recebe. Pra esse time que chutou, ele tem que derrubar o cara com a bola o mais rápido possível. O cara que pegou a bola. Perfeito. Pro time de ataque entrar o mais longe da zona de pontuação deles. O time que recebe a bola tem que tentar avançar o máximo possível. pra começar o mais perto da zona de pontuação. Ou então tentar marcar o ponto, né? Que ele pode marcar o ponto nesse momento. Aí, o primeiro lance, cara, eu nunca vou esquecer. A gente entrou, a gente quer pegar a bola. Aconteceu a jogada, eu tava nervoso com a cacete, tremendo. Tava olhando pra galera e disse, ó, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Esse bando de louco. Ai, ai, ai. Muito legal. Aí, a bola veio, veio alta. O cara pegou de forma perfeita do nosso time, né? Sim, sim. Eu olhei pra ele, demorei pra caralho. Quando eu olhei, tinha um cara do outro time na minha frente, eu bati nele. Eu não sabia nem quem. Eu bati. Aí, eu bati, o cara caiu, porque eu acho que ele não tava esperando receber o impacto daquele jeito. E aí, eu saí correndo e bati em outro cara do outro time. Não sabia se era pra mim bater ou não. E aí, o juiz apitou. Nosso atleta tinha sido derrubado ali e tal, né? Sim, parou a jogada. E aí, a galera pegou, me cumprimentou e eu assim, caralho, eu bati numa pessoa e tava certo. Era pra mim fazer isso. Eu assim, cara, isso é animal. E aí, eu assim, cara, eu quero isso pra minha vida, né? Que legal. Que bacana. Tá, Gui, deixa eu só te fazer uma perguntinha, que agora eu fiquei bem curioso. Desde o dia que tu, pá, vou tentar, até o teu primeiro jogo, foi quanto tempo? Então, cara, eu levou uma média de quatro meses. Ah, quatro meses. Entendi. É, eu comecei a jogar praticamente sem base, tá? Eu, a gente começou os treinamentos de base, tá? Ao decorrer do time, assim, como é um time amador, né? Futebol amador e futebol americano amador. E como é uma modalidade que tem um teor físico alto, apesar de ser extremamente técnico, é um time que tá sempre desfalcado, né, cara? A gente sofre lesão o tempo inteiro. Então, eu entrei, eu tinha mais ou menos o perfil físico de um atleta que tinha se machucado, que já era veterano. Então, o treinador me convidou pra treinar com o time principal, pra tentar acelerar o meu aprendizado, que não deu muito certo. Pra acelerar o meu aprendizado, pra mim, meio que tentar ficar como reserva daquele cara, que ele era, o cara era, é, fera, né? Eu acho que ele ainda joga apesar de tá tudo parado por causa dessa pandemia toda aí, né? Sim. E aí, era pra levar um pouco mais, cara, da gente entrar num time, né? Passar no teste, né? Que o nome em inglês é tryout. Entendi. E começar a jogar leva uns seis meses, né? E aí, é onde eu tive um pouco de dificuldade de aprender a parte técnica, porque foi muito acelerado, né? No início. Eu aprendi, né? Um pouco mais no decorrer, até conseguir me colocar em posições mais técnicas, né? Mais pra perto do momento que eu parei ali. Eu joguei de guard em alguns jogos bem importantes. O guard é o defensor direto do quaternback, né? Que é o capitão, o cara que lança a bola. É uma posição da linha bem importante, cara. Então, foi muito massa, assim. Mas eu comecei na grosseria, cara. Eu não sabia o que eu tava fazendo e sabia que eu tinha que bater na galera de uniforme diferente do meu. E não podia bater no cara de camiseta de estradinha, né? É, não. Apesar de, às vezes, dar vontade, mas não podia, não podia. Camiseta de estradinha. Tu já foi árbitro, né, cara? Já? Tu já foi árbitro. Sabe que o bagulho é doido, né? Tudo bem que não se compara com o futebol americano. Foi árbitro de radebol pro vôlei e tal. Não se compara. Não, sim, mas é que árbitro é árbitro, né, cara? Cara, sensacional. Muito bom esse papo. Muito engraçado. Excelente, excelente. Gui, fizeram uma... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu entrou pro futebol americano em 2012, né? Isso, isso. Tá, beleza. Antes de 2012, né? Há quanto tempo tu gosta da modalidade? Há quanto tempo tu acompanha? Porque tá na mídia há muito tempo, né? Sim, sim. Então, cara, no final da década de 90, houve uma tentativa do Abner Souza e do Luciano do Vale de trazer algumas modalidades americanas pra realidade do Brasil, né? Ah, que legal. Tanto que teve alguns jogos da NBA, na época do Chicago Bulls, né, sendo transmitidos pela Bandeirantes, né? Putz, verdade. Cara, então, cara, eu vi, eu tinha acho que 12 anos de idade, eu vi um Super Bowl que foi Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers. Que legal. Eu achei aquilo animal, assim. E aquilo ficou meio que adormecido na minha cabeça. E aí, muito depois, assim, que a gente foi ter TV a cabo em casa, eu assisti alguns jogos em Flash, mas nunca acompanhei nada. Eu fui acompanhar de verdade, assim, a partir de 2012. Que era até legal ver o... Tipo, ver como é que era a dinâmica e entendendo um pouquinho melhor essa dinâmica, né? E aí foi onde eu comecei a assistir e gostar mais, sabe? Entendi. E até assim, cara, não fazendo propaganda, mas a ESPN, que é a emissora que transmite, ela tem excelentes narradores que explicam a modalidade enquanto ela tá acontecendo, sabe? Não deixa um leito totalmente perdido, né? Exato. Fica muito divertido pra uma pessoa que não sabe nada assistir, sabe? Porque a coisa vai... Acontece o lance, eles explicam o porquê e tal. Se eu não me engano, na Band Sports também, um tempo atrás, eles transmitiram, né? Não lembro. Isso eu não lembro. Alguns jogos, né? E... E também... É, mas... Foi, é... Dali pra frente eu comecei a acompanhar melhor, assim. Entendi. Ô Gui, olha só, teve uma pergunta aqui, perguntando se tu tem algum time... Tu torce pra algum time no âmbito nacional e internacional? Cara, nacional eu vou torcer pros tepôs pro resto da vida enquanto os tepôs existirem, tá ligado? Boa, boa. Independente de situação, porque... Quando tu tá do lado ali, tu é maior do que... Cara, é maior que ser um torcedor, tá ligado? Tu és um cara aposentado que já passou pela que aquela galera tá passando e... Tipo, tu entende a dificuldade deles, tu entende e aí tu... E tu torce mais ainda por eles, né, cara? Sim. Cara, em nível internacional, a gente tem dois atletas brasileiros jogando hoje na liga, né? A gente tem o Cairo dos Santos, que é um kicker. Sim. Se eu não me engano, agora ele tá sem time. E tem o Dorval, né? O Duzão. Então, assim, o time que estiver brasileiro, eu torço, cara. O resto, eu tô só pra assistir festival. Então, onde estiver o Duzão, que ele tá lá, né? E onde estiver o Cairo dos Santos, eu tô torcendo pelo time. Boa, boa, boa. Porque... Porque esses caras tão realizando o sonho que a gente teve, né, cara? Porque, tipo... Toda uma dor, um dia... Mesmo que o cara saiba que talvez não consiga... Mas o cara sonha em ser profissional e viver disso, né? Então, se os caras tão realizando o sonho da gente, eu tô torcendo pelos caras e... E onde estiver brasileiro, eu tô torcendo, cara. Gostei, gostei, gostei. Mas é melhor dizer que... É muito mais legal dizer que torce pros brasileiros independente do time que está, do que escolher um próprio time. É uma ideia excelente. É uma visão bem boa, tá? E aí E aí Obrigado.